Todas essas camadas, conteúdo, apresentação e comportamento, precisam representar e exibir o conteúdo web. Temos que entender o significado e a função de cada texto, de cada imagem, de cada interação. Este significado é chamado de semântica. Semântica é o estudo dos significados. Na web, os significados são construídos principalmente através da linguagem HTML. A web semântica permite que cada elemento no código seja marcado para representar da melhor maneira o conteúdo que o site deseja oferecer. Veja no exemplo. Quantos significados o Google consegue mostrar no resultado de busca? Além da completa descrição do equipamento, em qual categoria ele se encontra na loja, eletrodomésticos, televisores, TV, 3D, o Google ainda mostra a avaliação dos clientes e os comentários. Tudo isso é possível graças a uma boa semântica no código-fonte. A web nasceu livre e universal. Sua essência consiste em poder ligar qualquer coisa com qualquer coisa. Aí está o seu poder. Esta ligação se dá através das relações semânticas, ou seja, das relações de significado. O significado de uma imagem e sua legenda tem que ficar claro tanto para o usuário quanto para os mecanismos de busca. Por exemplo, Fábio tem um significado amplo, mas quando falamos Fábio, HTML5, careca, professor, o significado aumenta. Se o código HTML consegue explicar todo esse significado, podemos dizer que ele tem uma boa semântica. O HTML5 trouxe novos elementos, novas tags que aumentam o poder semântico, que explicam melhor o código. Novos elementos como Article, Section e Nave. Artigo, Sessão e Navegação. Fazem sentido não só para a sintaxe do código, mas também para a interpretação das pessoas. Vamos falar bastante deles no decorrer deste curso. Este assunto é complexo e vai um pouco além do conteúdo previsto para este curso. Mas deixo aqui uma semente da web semântica. Cada pedacinho de código deve fazer sentido, tanto para as máquinas quanto para os seres humanos. Você consegue pensar como isso é possível? Fica o desafio.